DJ T-H7, o mago dos modelos Aê, DJ T-H7 original, tá? Suca piranha DJ T-H7, o brabo dos mandela Atrás paredão, ela me mama, 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 mama É o Oliveira que lança as bravas DJ Henrique RV, brabo, tá online E jogou na net, você pagando 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 É o Oliveira que lança as bravas Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Da maconha pra essa mina, ela tá sem compromisso Adolescenteiro é muito sapeca A família dela adora O bagulho tá na minha Sabanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Pega puto pra te machucar 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 Eu mamá ponha pra chance E me ponha pra toda semana Ela pode sentar Pega puto pra te machucar Pega puto pra te machucar GTH7 Magos Normal GTH7 Nenhum Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto